1, 2, 3 2, 3 2, 3 3, 2, 3 1, 2, 3 nesse primeiro ponto eu tô meio nervosa uuuh 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 Né, né. Né, né. Né, né. Né, né. Né, né. Ia, né, né. Né. Né, né. Lucas! Thomas! 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 Olha! Olha! Olha a terra! Como levou a terra? Uou! Vamos! 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 Pal tormentas! ... O que é isso? O que é isso? Gente, é muito legal! Primeira vez! É muito legal! Precisa aprender mais! Olá! Vamos para a aventura? Nos profissionais! Agora, a gente está com o profissional! Eu fui a primeira vez, mas o Robert, como? Faz isso desde que nasceu! Olha! Que legal! Uhul! Uhul! É muito legal! Sim! Uau! Uau! Muito lindo! Gente, não é fácil! Mas... Mas o Robert já é profissional! Uau! Uau! Não falo! Uau! Uau! Muito bem! Uau! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?